Estou aqui na Queda Livre com o Silvio. E aí Silvio, tudo bem? Tudo bem. Esse cara já teve por aqui, vai dobrar o número de saltos hoje, porque ele já fez um salto para dois segundos. Vamos dobrar. Está com dois saltos. E agora vai saltar aqui com o Fagonde, que seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos com essa cerveja para sempre. Vamos treinar para o salto. Você vai deitar aqui de barriga para baixo, cabeça para cá. Vamos fazer um curso aqui. Não é para dormir não, é para deitar. Cabeça para cá. Cabeça para cá. Aí dobra as pernas, cavaleiro nas costas e levanta a mão aqui na frente. Fecha por aí. Fecha por aí. Fecha por aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.